na escala Richter, a gente segue no Japão, a gente segue no Japão, que é um terremoto de 8,9 graus na escala Richter, que atingiu o Japão, um violento terremoto que atingiu o Japão agora há pouco, o tremor aconteceu por volta das 3 horas da tarde, horário local, na costa noroeste do país. Esse centro aconteceu a 129 quilômetros da costa do Japão e a 24 quilômetros de profundidade, uma distância que é relativamente curta quando a gente fala num terremoto dessa magnitude de 8,9 graus na escala Richter. A rede de TV japonesa NHK transmitiu ao vivo o momento em que a tsunami chegava a Sendai na costa do Japão, essa imagem que você vê aí agora na sua tela. De acordo com o testemunho, o tremor durou cerca de 2 minutos, vários japoneses correram para as ruas para evitar serem atingidos por alguns desmoronamentos, aí você vê mais imagens da água correndo a uma alta velocidade e aí os japoneses do lado de fora dos edifícios. Os voos, isso aí são imagens ao vivo da rede TV CNN e aí você vê imagens da tsunami invadindo a costa do Japão. Nesse momento, essa camada que você vê aí que parece lama, na verdade é uma onda que está invadindo a costa do Japão neste momento. Um terremoto de 8,9 graus de magnitude atingiu o Japão e é previsto entre 6 horas da manhã e 8, pelo horário de Brasília, que essa tsunami atinge também a costa da Indonésia, das Filipinas, do Havaí e Papua Nova Guiné. Esses quatro países podem ser atingidos por tsunami. Lembrando que em 2004, o terremoto entre 9,1 e 9,3 graus no Escarrister atingiu a Indonésia e matou centenas de milhares de pessoas. E uma nova tsunami pode estar chegando à Indonésia, talvez não tão forte como a de 2004, mas deve chegar ao país. Aí você vê imagens ao vivo da onda invadindo a costa. Papua Nova Guiné, Filipinas e Indonésia são países no Oceano Índico, países asiáticos no Oceano Índico. Já a Havaí é um estado americano, território americano, que fica no Pacífico e o epicentro desse terremoto foi a 129 quilômetros de distância da costa do Japão. Por isso as ondas chegam com tamanha força e violência à costa do Japão. Talvez não cheguem com tanta força a esses outros países. A gente encerra essa edição agora, às 4 horas e 8 minutos, pelo horário de Brasília. Mas a gente volta a qualquer momento ou na próxima edição do Jornal da Globo News, às 5 da manhã, com mais informações. Tchau!